Havia uma estrela no horizonte Que brilhava Ela simplesmente estava lá Brilhava mas não esperava Quem é ela e ela diz-me Sou tu e eu Somos um brilho, vem de nós Lentamente vais perceber que Simplesmente é É tudo o que precisas para Expandes e seres Brilhava mas não respirava Quem é ela e ela diz-me Sou tu e eu Somos um brilho, vem de nós Música 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 Música